Agência Lagoas no ar De 4 a 6 de novembro acontece no Centro de Convenções a segunda jornada científica promovida pelo Hospital Geral do Estado e deve atrair aí muitos profissionais da área de saúde. Para falar um pouco sobre esse evento que acontece aqui em Maceió, eu converso agora com o Carlos Gomes, que é gerente geral aqui do HGE. Carlos, então um evento aí que pretende trazer muitas pessoas, mas quais os temas que serão discutidos aí durante o evento? Perfeitamente, essa é a nossa segunda jornada, nós temos a primeira no ano passado, essa vai ser de 4 a 6 no Centro de Convenções e a gente tem como tema a humanização no atendimento de saúde. Então, é uma jornada bem ampla, ela não passa apenas por temas relacionados a médicos, ela passa por temas que vão abordar a parte psicológica, a parte social e as áreas afins da saúde. De maneira que a gente tem um serviço melhorado para o nosso fim, que é sempre a melhoria do atendimento ao paciente. A segunda jornada, então, a primeira já foi um sucesso, vocês esperam novamente atrair bastante gente aí para a segunda jornada? Sem dúvida, essa jornada tem uma característica especial. O funcionário, desde que ele faça a solicitação, ele tem a sua inscrição gratuita e o público, que é o público afim, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, estudantes de medicina e dessas áreas, eles podem ter o acesso até o dia da jornada, porém, pode ser que lá ele não encontre vaga, então fazer sua inscrição o mais rápido possível. Diz assim um pouquinho dos temas que vão ser discutidos durante esses três dias? É, a gente pode usar, por exemplo, um tema que vai ser abordado, que é a presença do psicólogo no serviço de urgência. Veja que é um tema bem amplo e um tema bem atual, já que a doença que hoje afeta o mundo inteiro é a doença mental, no sentido amplo. O estresse, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de adaptação e trabalho, então são temas bem amplos que abordam realmente tudo aquilo que a sociedade e a população podem precisar. E aí vem pessoas daqui de Alagoas também, mas de outros estados do país? Sim, nós temos a maioria daqui do Nordeste, a gente tentou fazer essa adequação e, digamos assim, essa troca de conhecimentos da nossa região, mas também temos convidados cariocas, temos convidados paulistas e todos com mais alto grau de titulação das universidades, doutorado, pós-doutorado e mestrado. Então, para reforçar, quem quiser fazer parte, participar dessa segunda jornada científica, como a pessoa deve se inscrever? De 4 a 6 vai ser a jornada no Centro de Convenções e a inscrição deve ser feita, por enquanto, no Centro de Estudos aqui do HGR. No local também, durante o evento? No local, durante o evento. Cuidado, as vagas podem acabar e você pode ter o desprazer de não conseguir participar. Obrigado. Obrigado. Agência Alagoas no ar.